Tavi Style Tavi Style, de Fontim, Ceará, para todo o Brasil Chique Chamosa de Valentino Joga pro maluco e eu quero ir Só toma chão, põe com o seu juiz Já é, cê tu tá Fiquei com esse mano, dance, baguei, seu pôde, saco, tá aí Tá te achando, joga, cara, não põe Me diverti na pista, pistão, dançando, ficou, tô lá E siga, que maravilha, cê tá parado O vibe, que é gostar na party, gostar com o botão De amiga linda, o que é no botão E sobe, que moleque é droga, deve igual de novo Puxa, puxa ali, pra ver que norte é rádio Mais um amanhã eu tô, em outra cidade Quando o ar eu tinha, que eu achava que era fã Quando o ar eu tinha, que você tá até de manhã De manhã eu tô, no culto é bebê aqui nesse quarto Quando o ar eu tinha, que eu achava que era fã Quando o ar eu tinha, que você tá até de manhã Oh, 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 oh Garota, chique, chamosa de Valentina Joga pro maluque, não quer rir Só toma chão, pai, que eu sou juiz Já é, cê tá parado O vibe, que é gostar na party, gostar com o botão De amiga linda, o que é no botão E sobe, que moleque é droga, deve igual de novo Puxa, puxa ali, pra ver que norte é rádio Mais um amanhã eu tô, em outra cidade Quando o ar eu tinha, que eu achava que era fã Quando o ar eu tinha, que você tá até de manhã Oh, 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 oh De manhã eu tô, no culto é bebê aqui nesse quarto Quando o ar eu tinha, que eu achava que era fã Quando o ar eu tinha, que você tá até de manhã Oh, 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 oh Davi Style, de Fortinho, Ceará, para todo o Brasil Tchau, 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 tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau